Nunca soltei com respeito com o prefeito anual, sempre disse aquilo que acontece, diferente de você, quando você coloca, quando você faz as suas colocações, você usa determinadas coisas, que a gente também, eu também tenho língua e tenho boca pra falar. E vou relembrar vocês, não sei que não tem tanto tempo que vocês não eram aliados a gente não, esqueceu disso? Que o povo de Paloma era o responsável pela compra desde Lula até João Batista? Vocês esqueceram disso? Nunca soltei com respeito com o prefeito anual, sempre disse aquilo que acontece, diferente de você, quando você coloca, quando você faz as suas colocações, você usa determinadas coisas, que a gente também, eu também tenho língua e tenho boca pra falar. E vou relembrar vocês, não sei que não tem tanto tempo que vocês não eram aliados a gente não, esqueceu disso? Que o povo de Paloma era o responsável pela compra desde Lula até João Batista? Vocês esqueceram disso? Que o povo de Paloma era o responsável pela compra desde Lula até João Batista?